Forçado por completo o Cyber na frente dele Primeira eliminação, o Valvice também em cima do Bor O 9 já consegue eliminar o Valvice também Vai tentando avançar aos pouquinhos Não tem muita posição Completamente plantado Já vai destruindo também o Sexo e o Vision Impressionante afterplante Rápido o Cyber também na cima dele E o Vision continuando na marcação também Temos o Blacks junto Conseguindo fazer uma bela Double Kill Quem será que vai levar melhor? O Cyber continuando na marcação Vai fazendo o Prefire Vai tentando trocar a Kill Não tem momentos finais Ruxando E conseguiu destruir o desativador Com sucesso, Retalha A gente vai vendo Primeira eliminação pro time da Merciless Pro time da Merciless Não, pro time da Ancora E o Pânico já vai finalizando também o Noves Conseguindo pegar mais Uma boa eliminação em cima dele Um round a zero Tá na vantagem pro Encanto Ancora Cyber Tá ali com a sua Ash Movimenta novamente Tem um jogador na sala de jantar Pode ser pego de surpresa Tá abrindo o tempo certo Marcou Já viu agora na frente dele Pegando de surpresa Mas o jogador do Pânico Com duas eliminações Vai ruxar pra fora Olha só que belo trabalho do Pânico Três eliminações Na janela Quase já vai eliminando Seu próprio companheiro de equipe Candela fazendo efeito Jogando pra tudo quanto é lado O Blacks também marcando Tá completamente cego Ele foi abalado O Sábio conseguiu uma primeira eliminação Vai tentando finalizar também Mas o Sexy conseguiu se garantir Sofreu mais efeito Novamente da Gris O Multimine Tem um jogador na frente dele Tentou pegar Incapacitado Belo trabalho Sexy King Conseguindo garantir mais uma kill O 9 já avançou Tentou passar pela passarela Foi marcado mais uma vez pelo jogador Ele conseguiu informação Tenta identificar novamente A posição deles O Blacks tá de olho O Pânico também marcando O Borja consegue Sua primeira eliminação Que por acaso Foi de headshot Ele só dá headshot Impressionante E a gente vai aguardando Também o posicionamento Dos jogadores da Angkor Pra tentar fazer o plant Dessa bomba O Blacks mais uma Na parte de fora São três jogadores vivos Pra cada lado Teve trocação insana Do começo ao fim desse round Vai tentar fazer ali Um parkour Pra tentar plantar E o Novos pode pegar De surpresa Mas conseguiu marcar Muito meio o pânico Belo trabalho de after plant O Blacks tá incapacitado Momento de finais Plantado agora O Borja junto com o Itachi O Itachi consegue Uma finalização Do Blacks Vai tentando rushar Mais uma vez Marcação novamente Tem uma Claymore ali Pra impedir qualquer coisa De avançar direto Pro desativador Mesmo que ele seja eliminado Pode ser um elemento De surpresa Retalha Momento de finais O Itachi vai avançando Uns pouquinhos Vai tentando abrir o pixel Olha só o ponto cego Pode ser prejudicial Jogou um C4 do outro lado Não conseguiu achar Voltou novamente Pegando de surpresa O pânico pressiona Incapacitado também O Borja Um X1 Agora quem pode levar melhor Momentos finais E o Sexy Cake Garante quatro eliminações Retalha 10 segundos Momentos finais O Yuki vai fazer o plant Será que ele vai conseguir O Nesk sendo eliminado Pelo Gohan Olha só os momentos C4 O Aston Impressionante Eu acho que o Mavi Jogou a C4 de fora Pra dentro Retalha Camera Man Mais um round Pro Team Fort Olha só o Mavi Indo ali São 32 segundos O Zigueira Tá do outro lado Vai tentando destruir Na sala de troféu O Anta junto dele Ruxou pela escada Não conseguiu pegar O Zigue acaba eliminando O Mavi também Belo trabalho da BRK E olha o Aston Devolvendo eliminação Em cima do Bullet São três jogadores vivos Logo em seguida O Zigueira já consegue Mais uma eliminação Double kill pra ele Vai tentar ruxar novamente O Gohan tá pelas costas Não viu ninguém por enquanto Vai ter o Wanda Bem na frente dele Já vai conseguir Mais uma eliminação Mesma jogada Candela na frente Completamente cego Será que vai ter o Plant Zigueira com mais uma kill Triple kill pra ele Marcação Vai ver se consegue buscar Agora varando pelo chão Não consegue pegar ninguém Por enquanto Desativador Foi plantado After Plant Três jogadores com pouca vida Com o Gohan De UMP E sensor cardíaco Será que ele vai conseguir Identificar Tentou varar corretamente Não deu certo Pegou no ferro Exatamente Deve ter pego no ferro Tá varando agora No espelho negro Vantagem agora pra BRK Momento de final Super Fire A gente vai vendo o Zigueira Com a sua BN9 Quatro eliminações Pra ele Retalha Impressionante agora BRK Um outro time Vai Vai tentando rotacionar Acaba encontrando Na frente dele Que balaço do Nesk Mas acaba sendo eliminado Pelo Gohan O Gohan que vai avançando Agora com a sua I kill Tá no corredor Dentro do elevador Quietinho no canto dele O An Marcando o momento certo E o que vai dar a cara Pode ser eliminado Balaço Impressionante ali A trocação de tiros Entre o Team Fonte e BRK São dois jogadores vivos Será que é o clutch Do Gohan Ele já vai cozinhando a granada Momentos finais Vai tentando ali Carimbar mais uma vez Uma eliminação com a sua frag Não conseguiu passar por ninguém Vara mais uma vez A parede Tá um pouco complicada A situação dele Pega mais uma nova frag Cozinha novamente Muito próximo do An Tentou fugir Não conseguiu É o X1 Quem vai levar melhor O Ziki com a sua Valk Conseguiu marcar mais uma vez Vai tentando rotacionar Será que ele pega nas costas Conseguiu ver a visualização Do jogador na frente dele Que balaço do Gohan Conseguindo garantir Mais uma eliminação Primeiro round Pro Team Fonte O zeite Mudraço do An Obrigado.